A CIDADE NO BRASIL 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 Estão ocupados? Se não, temos um colega. Você tem uma colagem de eleição llegada. Um colega um monte de eleição. Um colagem de eleição! Primeiro exemplo, Yi Alkanipez. E aí Eu vou fazer uma pergunta. Sim, isso é muito acusado. Não é acusado. Mas acusado do cimento e do cimento, para que ele se descarrega as ilícadas. Isso não pode usar. Para usar a desacusada de acusado, para todas as ilícadas. Olhe o problema... Prazer a desacusada de acusado, para os pibros e para os carros que são no cimento. É assim? Para que seja, de que se taxa de acusado. Surpreendente de acusado. que é oplizada como o churro do Rubel. Você coloca o óleo para que se acessou? Não, não. Isso é o que se acessou. Isso é o que se acessou. E vocês, claramente, acessou o governo do Estado. Uma nemogenitária que se acessou e que se acessou, o que se acessou, o que se acessou, o que se acessou, uma nemogenitária que se acessou. Para que se acessou, se acessou, se acessou, se acessou, se acessou, de um ano, de um ano. E você sabe, que a sociedade tem 12.000 estrelas, de um ano, de um ano, foi a empresa, com a senador, com a senador, com a senador, para dar um ano para ser um ano. É um ano, É um ano. É um ano. um ano. um ano, com a senador, 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 com a senador. com a senador, 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 com a senador. com a senador, 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 com a senador. alde09, com a senador, com a senador, com a senador, com a senador, com a senador... XV Touché, Não há mais de um ativismo que não há mais de um ativismo. Não há mais de um ativismo. Também, há mais de um ativismo. Você não vai ouvir o ativismo. Você não vai ouvir o ativismo.